Olá minha amiga e meu amigo vou fazer aquela pastinha de grão-de-bico que eu mostrei aquele hummus, hummus, hummus com fala no Brasil não é mesmo e leva grão-de-bico eu mostrei no último vídeo que pus naquele pão que eu fiz sem fermento na frigideira tudo isso é comida do Oriente e eu experimentei quando eu estive em Israel e gostei então gente eu cozinhei grão-de-bico deixei de molho de um dia para o outro porque ele é duro cozinhei com todos os temperos sal pus louro eu usei este aqui ó na panela e pus alguns temperos aquele cardamomo pus o louro pus um pouquinho de pimenta orégano você faz do jeito que você gostar o seu tempero e coze o grão-de-bico certo e vai até aqui um pouco do caldo dele vocês vê são duas xícaras grandes que eu vou fazer aqui e tenho o suco de um limão um limão não muito grande médio de médio para baixo aqui é o cardamomo não sei se vocês conhecem mas venda sim né no mercado eu fui no mercado para comprar aquela pasta de gergelim que ela faz parte né para completar a pasta do grão-de-bico a tarrine que chama né vocês também já ouviram falar vende pronto tem potinhos mas tava em falta então eu comprei o gergelim ó coloquei aqui 100 gramas e vou torrar vou torrar ele um pouco depois leva o liquidificador ponho duas gotinhas de óleo você pode por óleo de coco eu não tenho vou por um óleo comum óleo bom mas é é pouquíssimo é duas três gotas só para incorporar e vamos dar seguimento tá uma colherinha de café de azeite não vou por nem óleo vou por azeite aqui está a pasta pronta deu um pouquinho trabalho gente acabei pôr no mais uma colherinha de café de azeite tem que ter um pouquinho de paciência ou então comprar a pastinha pronta é quando você tiver mexendo você tem que ir parando o liquidificador vai ajeitando a massa bonitinha até dar esse efeito se você tiver um processador eu acho que vai lhe facilitar bastante dois dentes de alho as nossas duas xícaras de grão de bico xícaras mas canequinhas um pouquinho maior que uma xícara comum o caldinho você tenha sempre o caldo se precisar depois você põe mais depende do gosto e da textura que você quer levar né aqui eu vou colocar esse azeite gente fica muito bom para comer com umas torradinhas e o limão é a nossa tahine e vamos novamente rodar e depois vos mostro olha gente é gostosinho podem acreditar na hora agora por último no liquidificador você pode corrigir o sal obrigada é e e e e e e e e e